Mundo moderno, agora com mais novidades. Temos roupa e calçado masculino e feminino, material eletrónico de última geração, joias, perfumes, relógios, óculos de sol, instrumentos musicais e muito mais. Visite-nos! Mundo moderno, sempre no poder da moda. Estamos situados na rua dos Continuadores, no Season Hotel and Spa, em Nampula. Festas Felizes. Festas Felizes.